Max Strategy é uma empresa americana, com mais de 20 anos no mercado de tecnologia, a sede da empresa em Washington, nos Estados Unidos, ela é uma empresa de capital aberto na Nasdaq e é considerada no mercado como a maior empresa de business intelligence de capital aberto atualmente em operação. Ela está em mais de 200 países e hoje conta com mais de um milhão de usuários e mais de 3 mil clientes em todo o mundo. A parceria com a Senior significa uma transferência de conhecimento e uma troca de tecnologia de tal forma que a Senior passará a embarcar a tecnologia Max Strategy dentro da aplicação de business intelligence que ela mesmo oferece para o seu mercado. A parceria entre Senior e Max Strategy vai trazer para o mercado brasileiro o que há de melhor em tecnologia de business intelligence, tanto sob o ponto de vista de aplicação desktop como em mobile, porque a Max Strategy hoje possui a maior plataforma independente de desenvolvimento que possibilita a entrega de resultados e de avaliações em plataformas de mobilidade que estão se tornando cada vez mais necessárias para qualquer executivo de negócio. Em parceria com a MicroStrategy, nós estamos disponibilizando aos nossos clientes uma experiência totalmente nova em análise de dados e de criação de dashboards. É uma ferramenta que tem uma grande facilidade no seu desenvolvimento e com grande performance para a recuperação desses dados e informações. Com essa plataforma, o nosso cliente vai ter a possibilidade de fazer análises mais precisas em um tempo que torna a decisão mais rápida. Aliado às soluções de gestão da Senior, o nosso cliente poderá ter a possibilidade de criar análises de diferentes áreas e podendo cruzar essas informações, ele conseguirá ter informações e análises mais precisas do seu negócio, podendo acompanhar o desempenho da sua área de vendas, fazer o controle do seu estoque. Com isso, ele conseguiria ter benefícios melhores do uso das duas ferramentas em conjunto. Acredito que teria uma redução de custos pelos controles e indicadores que ele poderia acompanhar com alertas em tempo real. São várias as funcionalidades disponibilizadas nesta plataforma, mas eu poderia citar algumas delas que eu acredito que são as mais relevantes. Por exemplo, a performance que nós vamos conseguir com essa plataforma na extração dos dados e na análise de dados, ela é muito importante. É a fácil visualização e forma de criar novas visões. Então, o usuário final poderá fazer visualizações e criar relatórios dinâmicos de uma forma bastante simples. Um outro ponto que é interessante é a parte de mobilidade. Assim como a disponibilização de aplicativos móveis, você também pode ter acesso via web ao desktop da ferramenta. Eu diria que o destaque principal dessa plataforma é que nós estamos entregando para o cliente da Senior a facilidade de obter as informações estando fora da empresa. Então, a parte de mobilidade, hoje, é uma demanda muito grande para os executivos de ter acesso às informações não estando dentro da empresa. Então, nessa solução que nós estamos disponibilizando, existe a possibilidade de você ter o aplicativo tanto em tablets como em smartphones dos diversos fornecedores, como iOS e Android.